Questão sobre primeiros socorros. Ao observar uma pessoa tendo convulsões, sabe o que é uma crise convulsiva, não sabe? Você já viu uma pessoa toda lá se debatendo, descontrolada? Crise convulsiva. Deve-se, ou seja, o que a gente deve fazer quando vê uma pessoa numa condição dessa? Apenas aguardar que a crise passe espontaneamente. Essas crises realmente, elas tendem a passar espontaneamente, sozinhas. Se ninguém fizer nada, a pessoa vai passar pela crise e vai reestabelecer o estado normal dela. Isso é normal. Pode acontecer de alguns casos não passar e ela chegar a quadros mais graves aí. Mas o problema dessa alternativa é isso aqui. É o apenas. Apenas é uma casca de banana. Eu já ensinei para os meus alunos que quando tem uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso é falsa. Porque tem outras coisas que a gente pode fazer por essa vítima. Por exemplo, quando ela está ali em crise convulsiva, ela fica toda se debatendo, os braços, as pernas, a cabeça. Vai que numa dessa ela bate a cabeça na ponta de uma pedra, de um meio fio, se ela está caída ali na rua, por exemplo. Pelo menos amparar a cabeça da vítima, coisa assim, você precisa fazer. Não é simplesmente chegar lá, cruzar os braços e ficar olhando a pessoa. Ok? Então apenas não cabe bem aqui. Letra B. Abrir a boca da vítima, colocar um pano entre os dentes dela para evitar que ela morda a língua. É muito comum a gente ver pessoas abrindo a boca de uma vítima em crise convulsiva para puxar a língua dela para fora. Não faça isso por vários motivos. Primeiro, porque ela está tendo contrações musculares muito fortes. E numa dessas, no que se abre a boca e enfia o dedão lá dentro, ela pode contrair a mandíbula e morder muito forte no seu dedo. E aí as consequências a gente não sabe, né? Segundo, que não é sempre que a língua dela vai voltar para dentro da glote impedindo a passagem do ar. Se isso acontecer, aí tudo bem. Você pode ali calçar o canto da boca dela com um pano torcido, alguma coisa que não seja rígida, porque senão ela vai morder, vai machucar a boca dela, né? Mas que consiga calçar para você puxar a língua ali sim. Mas esse é se houver um caso de obstrução da traqueia aqui, porquanto da língua ter virado. A questão aqui não falou nada disso, só falou que ela está em crise convulsiva. Então calma, não precipita não, tá? Isso aqui, por enquanto, não é uma ação a ser adotada, sendo que a questão não apresentou esse quadro de língua voltada para dentro da glote obstruindo a passagem do ar. Não falou nada na questão, então deixa para lá. Letra C. Pedir ajuda de outras pessoas para imobilizá-la, segurando-a firmemente contra o chão. Eu falei agora há pouco que segurar a cabeça para evitar que ela bata numa ponta de pedra, alguma coisa machucar. Tudo bem, a cabeça, sim. Mas não tente conter toda a pessoa, um segurando em cada braço, outro segurando em cada perna, prendendo a pessoa contra o chão, inclusive isso é um procedimento que a gente vê o pessoal fazendo contra alguém que está em crise convulsiva e não é adequado, tá? Então está fora, não faça isso. Pode deixar ela se debater, deixe que proteja para ela não bater a cabeça em lugar nenhum, né? Vamos ver a letra D aqui, proteja a cabeça, ok, contra traumas. Virá-la de lado para, em caso de vômitos, o vômito não voltar para dentro da garganta. Realmente, toda vez que alguém está colocando secreção pela boca, seja saliva, alguma gosma ou vômito, você vira ela lateralmente, porque aí aquilo ali tende a sair de dentro da boca dela e não voltar para dentro das vias aéreas obstruindo a passagem do ar. Tanto a primeira parte aqui está ok, quanto a segunda parte aqui está ok. Letra D de dado é a resposta a ser marcada.